Sabia que um estudante comum, ele estuda a matéria sete vezes, no mínimo, para chegar no nível avançado? E isso acontece muito, nível avançado é pontuar acima de 80%. E isso acontece muito por quê? Porque você gasta tempo com o que você não precisa, você gasta tempo com conteúdos que você já está bom, e você não dedica tempo para conteúdos que você não está bom. Aqui na planilha tem um campo para você fazer, para você saber exatamente quais são os tópicos que estão te puxando para baixo, quais são os tópicos que você tem uma pontuação maior, quais são os tópicos que você tem uma pontuação menor, o que você precisa corrigir de um ciclo para o outro, e isso é gerenciar o seu desempenho. Por exemplo, no ciclo 3 aqui de penal, minha média final ficou com 79%, mas eu sabia que tinha tópicos aqui que estavam me puxando para baixo. tópicos aqui que pontuou, por exemplo, deixa eu ver aqui no ciclo 3, 69%, esse outro tópico aqui que pontuou 71%, então o que eu vou fazer no próximo ciclo? Eu vou dar uma atenção especial para esses tópicos que estão me puxando para baixo, revisar esses tópicos com mais intensidade, com mais qualidade, identificar o que eu estou errando, identificar se é um conceito que eu estou errando, para você tomar a medida corretiva. Então, a cada ciclo, você sempre vai olhando para os tópicos, e fala assim, o que eu estou precisando melhorar? Inclusive, você não fica seguindo, você nem precisa seguir a ordem dos tópicos, você pode começar o próximo ciclo com os tópicos que você está mais fraco. Você pode começar, ah, cara, eu estou, nossa, eu fui mal aqui em concurso de pessoas, pontuei 60%, sei lá, no próximo ciclo eu já vou começar direto com concurso de pessoas, para quê? Para fazer uma revisão, às vezes eu vou assistir mais uma aula, ou vou ler um PDF, ou eu preciso ir para a lei seca mesmo, e aí é um erro gravíssimo, que estudante acha que só fazer questão vai fazer você melhorar o seu desempenho. Só fazer questão não melhora o desempenho de ninguém, porque não é o fato de você fazer questão que você vai aprender, é você aprender com a questão, e às vezes só o comentário da questão não é suficiente para você entender aquele conceito. Aí você precisa ir para um livro, para um PDF, para uma videoaula, o que for que seja. Todo ciclo, você sempre vai ter um estudo da teoria, você vai ter a revisão e você vai ter a resolução de questões. À medida que a gente vai aumentando ciclos, né, que a gente até vai chegando mais no nível avançado, fazer questões vai ficando muito mais prático, né, por quê? Porque você já vai ter maturidade da matéria, inclusive. Se você se mata de fazer questão na primeira vez que você está estudando a matéria, sabe o que acontece? Você não aprende nada. E esse é um erro gravíssimo que muitos estudantes cometem. Ele está estudando a matéria pela primeira vez e ele quer fazer 200 questões. Você não tem maturidade para fazer 200 questões. Você vai ler o comentário e você não vai entender nada. Ou seja, o que você vai aprender? Nada. É por isso que você vai fazendo uma média de 20, 30 questões, aí dependendo da área e tudo, você vai fazendo ali por utópico, e a ideia é você fazer mais questões por ciclo. E você não ficar parado em um único ciclo. Tem gente que fala, igual teve um estudante que falou, ah, semana passada eu fiz 3 mil questões. Cara, o cara que faz 3 mil questões uma semana não aprendeu nada. Não aprendeu nada. Então não é a quantidade que vale a pena, é a qualidade no seu estudo que vai ser o diferencial. Beleza? E aí E aí E aí E aí Obrigado.